Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Desenhar Desenhar Desenhar? Então vamos desenhar Partiu Minha filha está levando chumbo aqui dentro É Então vamos lá Você está levando chumbo aqui dentro Não O que você está levando A bolsa A bolsa Então partiu Cadê a casinha? Aqui Foi embora, né? Queria entrar dentro da casinha, era? Cadê teu pai? Meu pai Aí você vai para a escolinha mais tarde Você gostou da escolinha? Tá Hum? O que você fez ontem? Peguei a casinha Foi? É Comeu? É Vai com a boi Vai com a boi Sua Vai com a boi Pulsa Vai com a boi Tchau Fala Então você vai virar E aí Vai com a boi Obrigado.